só um minuto começou fala meu povo, tudo bem? espero que vocês aí estejam se cuidando nesse período aí de quarentena certo? espero aí que os pais de vocês também estejam se virando bem nesse momento tão complicado certo? e estamos aqui para mais uma mais uma aula não sei se vocês já tiveram alguma aula se vocês já chegaram a ver a minha aula que eu gravei na semana passada certo? e do material que eu mandei para vocês, certo? e vamos dar sequência a esse material tá? Ju, a gente pode já colocar nos slides ele já está pode sim, estou enviando agora só um minuto tranquilo pronto, Fred beleza está disponível seguinte, pessoal na não sei se vocês chegaram a ver uma uma videoaula que eu gravei para vocês certo? onde eu falei lá atrás que ia fazer todo um resumo do que nós chegamos a ver no trimestre certo? porque por sorte nós chegamos a terminar todo o conteúdo certo? então eu gravei uma aula anterior a essa daqui onde eu fiz toda uma revisão sobre o plural of nouns plural dos substantivos certo? e no material que foi enviado para vocês certo? eu coloquei também a mesma o slide que vocês eu coloquei na videoaula eu coloquei também no material certo? é a mesma coisa que eu vou fazer e lá eu cheguei a colocar também a responder algumas atividades certo? não sei se nós vamos ter tempo de fazer isso hoje tranquilo? vamos lá tá bom? hoje eu vou fazer uma revisão de present continuous tá? vou relembrar um pouco do to be certo? que nós vimos lá no sexto ano que nós vimos no quinto ano tá? e vou iniciar o present continuous beleza? vamos aqui seguinte deixa eu só abrir aqui o marcador seguinte pessoal o que vem a ser o present continuous certo? o present continuous não foi mal o present continuous certo? ele vai ser usado para expressar ações que estão acontecendo em um momento da fala ou que ocorrem na atualidade tá bom? o present continuous vai ser formado pela forma presente do to be aí eu venho aqui certo? e faço uma breve lembrança Fred, eu não lembro como é que eu faço lá o to be aí eu vou e escrevo aqui pra vocês certo? os meus pronomes tá? que de vez em quando vocês tendem a confundir chamam esses caras aqui de verbo mas esses caras aqui são os meus subject pronouns certo? tô escrevendo aqui com o mouse por isso que a letra não fica legal tá bom? então aqui só pra relembrar tá? i, you, she, it we, you certo? e o they beleza tá? aí eu falei aqui pra vocês agora há pouco falei aqui pra vocês agora há pouco certo? o present continuous ele vai ser formado pelo presente do to be certo? aí você lembra Fred, como é que é a forma presente do to be certo? é a forma am é a forma is certo? e a forma are aí eu retomo aqui pros meus pronomes are ok? que aí eu vou lembrar aqui com vocês é deixa eu mudar aqui a pouco vou colocar aqui vermelho aí não tá de vermelho né? vou deixar assim é i am certo? you are he is she is he is you are we are, desculpa you are they are beleza? beleza? então o que foi que eu fiz aqui? até agora eu não coloquei ele na forma contínua eu só fiz mostrar pra vocês como é que eu faço pra conjugar o to be que é o que ele vem dizendo aqui ele é formado pelo presente do verbo to be que é a forma am is you are tranquilo? beleza? aí eu venho aqui marca a texta certo? o meu present continuous ele vai ser seguido de um verbo principal certo? com ing Fred o que vem a ser esse ing? é como eu coloco o meu verbo no gerúndio certo? se você vai lá pra língua portuguesa tá? quando o professor ou a professora de português de vocês fala sobre gerúndio ele fala que eu vou adicionar a terminação em do pego o meu verbo na forma infinitiva certo? removo lá as minhas desinências certo? que no caso eu acho que vocês talvez não tenham estudado isso ainda tá? e adiciono a terminação em do que aí eu falei pra vocês por exemplo o verbo cantar o gerúndio dele é cantando vender vendendo partir partindo em inglês certo? em inglês eu vou adicionar ao meu verbo a terminação ing ok? então bem aqui ó certo? após eu conjugar o to be eu terei um principal verb certo? que é o meu verbo principal acrescido de ing tá ok? beleza? vamos lá aí ele colocou aqui quatro exemplos deixa eu não vou usar a caneta nele look Terry he's driving his new car tá? sujeito Terry tá? Terry é uma pessoa do sexo masculino então eu venho pra cá seria o he então qual é o to be que eu vou completar com ele? tá? é o ex tá? o verbo é to drive certo? que eu vou já falar das regrinhas pra vocês do gerúndio tá? então seria o meu principal verb acrescido de ing tá bom? próximo she isn't listen to new ou desculpa she isn't listening to the CD now certo? sujeito she tá? que mais o meu verbo Fred tem algo novo aí que tu não comentou vou já falar dele tá bom? que é esse aqui n aposto futeio tá? que nada mais isso aqui é do que a forma negativa tá bom? mas eu já comento é o meu verbo listen tá? que é o meu principal verb mais o ing que é o meu gerúndio tá bom? então vamos lá o que vem a ser esse n aposto futeio? eu falei pra vocês lá no quinto falei pra vocês lá no sexto da forma negativa que para que eu coloque em inglês uma frase na forma negativa eu preciso da partícula de negação essa partícula de negação é o not certo? e ele virá acompanhando o to be beleza? vamos lá continuando aqui certo? you are wearing a beautiful dress Mrs. Bailey certo? sujeito you aqui ó depois to be are ele aparece bem aqui ó certo? olha volto pra cá principal verb meu principal verb é where mais o gerúndio que é o meu ing aqui ó circula ele aqui tranquilo? assim que eu monto as minhas frases no present contínuo Fred é a forma interrogativa como é que faz? se vocês se recordarem do quinto do sexto ano como eu mostrei pra vocês lá do da minha forma interrogativa onde eu preciso fazer a permuta entre o sujeito e o to be certo? eu pego o sujeito pego o to be faço a permuta entre eles faço a troca de posição entre eles onde o to be ele virá antecedido ao meu sujeito certo? no present contínuo eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu falei pra vocês em anos anteriores tá? olha pra cá are they listening to music certo? o to be you are ele trocou de posição com o meu sujeito ok? depois eu continuei na mesma na mesma sequência o meu principal verb listen acrescido de ing tá? lembrando pra vocês não é uma pergunta se é uma pergunta eu preciso do ponto de interrogação tranquilo? continuando tá bom? no meu present contínuo ele pode vir acompanhado de adverbios de tempo quais são esses adverbios de tempo? at the moment at the present now e por aí vai certo? eles vêm acompanhados do meu present contínuo tá? exemplo I am not working at the moment certo? vamos falar em termos práticos Fred como é que eu vou visualizar isso na prova? a função dele que você vai precisar visualizar isso na prova é pra você ter a ciência de que a frase tá no presente tranquilo? she isn't student at present ok? are they studying doing their tests now? ok? vamos lá é os verbos opos os verbos eles eles não costumam sofrer alterações certo? quando eu vou colocá-los no gerúndio que é quando eu for adicioná-los o ing porém eu tenho algumas observações a fazer tá? caneta seguinte que observações são essas? tá? eu pego aqui o verbo to drive to love certo? eles são verbos terminados com a letra e tá? então quando eu tiver um verbo terminado com a letra e o que eu vou ter que fazer? tá? eu vou eliminar a letra e certo? e vou adicionar o ing driving loving aí eu venho pro primeiro exemplo que eu dei no início da aula tá? meu principal verb é o driving olha ele bem aqui pessoal ok? tranquilo? continuando é vamos lá seguinte em verbos monossilábicos terminados em consoante eu vou grifar só a primeira letra vogal consoante certo? ou seja eles vão formar c v c tá? o que eu vou fazer? eu vou dobrar a consoante final certo? e vou adicionar ing tá? o que eu grifei só a primeira letrinha do consoante vogal consoante aí eu venho pra cá vou apagar isso aqui tá? porque não vai vai ser útil só um segundo pronto pronto aí pessoal o que vai acontecer? certo? eu vou ter aqui consoante vogal consoante certo? o que ele manda eu fazer? eu vou dobrar a consoante final então este c aqui ó do meu verbo que a gente vai já para os dois exemplos ali certo? ele vai ser dobrado então eu vou adicionar a mesma consoante novamente irei adicionar o ing que é o meu gerúndio dos meus verbos tranquilo? ok olha pra cá eu tenho o verbo cut certo? cortar ele forma consoante vogal consoante a última letra dele é qual? é o T aí eu venho aqui ó eu vou repetir o T certo? e adiciono ing cutting tranquilo? eu tenho aqui swim certo? olha para as três últimas letras do meu verbo é o W o I e o M formam consoante vogal consoante então o W desculpa o M tá? ele vai ser dobrado então fica e adiciona o ing fica swimming tranquilo? beleza? continuando em verbos com duas sílabas terminados em consoante vogal consoante sendo a última sílaba tônica certo? eu vou dobrar a última consoante e acrescentar o ing ou seja eu vou seguir tá? eu falei agora há pouco para vocês consoante vogal consoante dobra a letra e acrescento o ing tá certo? aí ele usa aqui ele usa aqui desculpa peguem certo? e refer tá? consoante vogal consoante eu dobro a letra final e adiciono o ing tá bom? refer consoante vogal consoante eu vou dobrar o r e adiciono o ing perfeito? continuando certo? e aqui eu notei que alguns de vocês tiveram dúvida quando eu falei isso em sala de aula certo? quando eu tiver um verbo ou quando eu tiver verbos terminados em IE muito cuidado para não confundir com aquela primeira regra do gerúndio que eu falei para vocês que é a regra do E tá bom? eu vou trocar essas letras por Y tá? ou seja eu não estou mais falando da regra do E eu estou falando da regra do IE tá bom? quando isso acontecer eu vou eliminar esses dois e vou adicionar o Y tá bom? e vou acrescentar terminação ING tá bom? muito cuidado por gentileza para não confundir com a regra do E que eu falei logo no início tá bom? aqui são verbos terminados com a letra I e a letra E tá bom? eu tenho aqui DAI certo? ele termina com IE o que eu vou fazer? eu vou eliminar as duas últimas letras tá bom? e vou acrescentar a terminação Y e o gerúndio ING ok? Y certo? ele termina em IE elimina as duas últimas letras tá certo? elimina as duas últimas letras adiciono Y e acrescento ING tranquilo? lembrando a vocês muito cuidado para não confundir a a a a regra do E pra usar o gerúndio com a regra do IE tá bom? lembrando a vocês tudo isso aqui ó tá bom? tudo isso aqui são as regras do gerúndio são as regras para que eu use o ING tá bom? já essa primeira coluna aqui tá bom? já essa primeira coluna aqui são as instruções para você montar as minhas frases com o Present Continuous tranquilo? beleza? agora o que a gente vai fazer? tá bom? Ju ou Ana me informa aí vai me atualizar aí com relação só ao tempo tá? nós temos 10 minutinhos tio Fred mas tá tranquilo agora a gente só tá com uma dúvida então até agora tá tranquilo pronto pois é pode continuar diz você prefere que eu diga dúvida logo e depois a gente dá continuidade ou você quer continuar e no final você faz as dúvidas? pronto o que é que eu vou fazer? certo? eu vou abrir agora o material que foi enviado certo? que tá com esses slides só que tem questões certo? deixa só eu abrir a questão as questões aí tu me tu me diz a dúvida pode ser? beleza vamos lá ok agora eu vou abrir aqui o o TD consegue visualizar aí o meu TD? calma que ainda não não tá aparecendo a tua imagem Fred deixa eu ver aqui pra compartilhar aqui o TD certo? tá aqui pronto e agora? só um minutinho a gente vai compartilhar aqui com eles beleza apareceu apareceu? pronto pronto tá aparecendo pra eles pronto eu vou comentar essa questão mas diz aí qual é a dúvida porque eu tenho o mesmo slide aqui em cima tem um aluno que ele tá pedindo ele não conseguiu compreender bem a questão dos pronomes e da regra do E se você puder retornar um pouquinho nessa explicação pode ser que alguma questão possa trazer isso também né? pra ajudá-lo pronto posso sim vamos lá seguinte é eu tenho os meus pronomes vamos fazer aqui uma 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 lembrança lá do português a língua portuguesa tá bom? lá no português vocês estudaram os pronomes pessoais do caso reto eu, tu, ele nós, vós eles certo? no inglês esses pronomes pessoais certo? que eu chamo de subject pronomes pronomes de sujeito eles são I you he, she it we you e o they certo? então esses são os meus pronomes tá? comparando com o português seria o eu tu ele ou ela nós vós eles ou elas tá bom? comparando lá com o português o que foi que eu fiz? eu peguei os meus pronomes certo? eles vão ser eles vão me servir como base pra saber qual é o to be que eu vou completar como eu falei aqui ó no no slide agora há pouco ele é formado pelo presente do to be se ele é formado pelo presente do to be certo? eu preciso conhecer os meus pronomes pra saber qual é o to be que ele vai que ele vai complementar certo? então no to be seria I am you are he is she is they is we are you are they are tranquilo? então foi o que eu fiz aí eu peguei os meus pronomes conjuguei o to be após ter conjugado o to be certo? eu terei um verbo principal tá? eu terei um verbo principal que eu vou mostrar aqui nas questões que será adicionado do gerúndio aí eu volto lá pro português lá no português tá? por exemplo o verbo cantar como é que eu coloco esse verbo no gerúndio na língua portuguesa? eu vou adicionar a terminação n t o eliminar a desinência r tá bom? então como é que vai ficar? cantar certo? elimino o r fica cantando vender certo? elimino o r e adiciono o endo vendendo partir elimino o r certo? e adiciono o endo partindo a mesma coisa acontece no inglês tá bom? eu adiciono ing tá bom? aí eu venho pra regra do e como foi perguntado aqui tá? eu tenho um verbo ele terminou com a letra e que eu tenho aqui ó to drive tá? quando o verbo terminar com a letra e somente o e tá? eu elimino o e e adiciono o ing tá bom? eu tenho lá por exemplo to have tá? termina com a letra e elimino o e e adiciono o ing tranquilo? é deu pra tirar a dúvida? Fred, pelo que ele disse aqui mais ou menos é eu não entendi o inglês pra pôr no cvc no final ah, então não é então não é a regra do e então vamos voltar aqui vamos voltar aqui pro Juliana eu acho que aí já é uma outra dúvida de um outro aluno não? essa aqui lançou agora aqui ing pra vogal consoante consoante vogal eu vou compartilhar aqui o slide novamente tá bom? certo aí eu posso riscar consegue visualizar o slide? sim, sim está aparecendo pra eles pronto vamos lá então que aí eu venho no slide aqui porque eu posso rabiscar é foi a regra da consoante vogal consoante, né? vamos aqui eu tenho aqui eu vou escrever aqui o mesmo exemplo que ele deu swing tá bom? é o verbo nadar swing certo vamos olhar as três últimas letras tá desse verbo deixa eu mudar aqui a cor amarelo tá eu vou olhar pra essas três últimas letras tá se formar consoante vogal consoante certo o que que eu vou fazer? eu vou dobrar a consoante final vamos olhar aqui isso aqui é uma consoante é o primeiro C ok esse aqui é uma vogal ok esse aqui é uma consoante o que que ele manda eu fazer? ele manda dobrar a última consoante então a última consoante é essa aqui ó o M certo? o que que eu vou fazer? repete a letra M e acrescentamos o gerúndio que é o ING em inglês é o ING então fica swimming ok I N G agora por exemplo vou pegar aqui é um outro verbo aqui que tá que tá listado aqui tá vou pegar esse verbo aqui o ER bom W E A E Certo? ele forma em seu final consoante vogal consoante vamos olhar o ER é uma vogal o A é uma vogal o R é uma consoante então não forma o que foi dito aqui então esse verbo aqui ó ele não entra na regra do consoante vogal consoante é work certo? ele forma aqui nas três últimas letras vou até apagar aqui vou arriscar esse ING tá bom? só pra poder mostrar já ele forma o O o R e o K tá nas suas três últimas letras então ele forma vogal consoante consoante ele não forma o que tá sendo dito aqui ó consoante vogal consoante então ele não vai obedecer a regra de dobrar a última letra tá bom? aí pra gente finalizar aqui a essa parte Kurt tá que é o mesmo exemplo que ele ele citou aqui mas pode ser qualquer um desses dois aqui de baixo Kurt né eu tenho aqui ó o C que forma consoante eu tenho U que forma vogal e tenho T que forma é consoante consoante vogal consoante a letra final é o T então o T certo? deixa eu mudar a cor o T vai ser escrito novamente e eu vou adicionar o I N G tranquilo? mais alguma pergunta aí Ju? ou simulando? Fred tem um aluno pedindo pra explicar de novo porque não entendeu essa última parte da consoante vogal consoante isso essa última parte que você acabou de falar creio que seja da vogal consoante aí Fred a gente tá com o tempinho bem apertado né aí no caso quando a gente terminar essa dúvida aí a gente vai precisar encerrando e posteriormente eles vão receber né outros materiais aí eles vão poder anotando as dúvidas pra semana que vem te darem mais dúvidas tranquilo tranquilo então vamos aqui eu vou por questões do tempo né eu vou usar o mesmo verbo aqui o swing tá por causa do pra gente não perder tempo escrevendo porque eu tô usando o mouse tá eu olho pro meu verbo quando aparecer ele nas questões ele aparece desse jeito aqui swing tá bom aí eu olho pro final do verbo tá ele tem que formar certo consoante vogal consoante ele tem que formar isso aqui nas três últimas letras ó uma letra uma letra uma letra tá bom então vamos olhar aqui pro swing consoante é o W o V tem que ser um avogado tá aqui o I e o C mais outra consoante formou essa sequência no final do verbo tá e nas questões o verbo aparece assim ó tá formando isso isso a consoante final tem que ser dobrada qual é a consoante final pessoal é esse C aqui ó é esse C olha a setinha eu tô apontando para o M então eu vou dobrar o meu M tá e vou adicionar o gerúndio que é o ING beleza e N G ok espero que tenha dado aí para compreender tranquilo Ju por mim já deu aqui qualquer coisa se tiver mais algum tempinho não infelizmente por hoje nosso tempo já deu né mas aí você pode se despedir dos meninos e aí na próxima quarta você vai ter um novo momento com eles e aí eles podem trazer as dúvidas também né para poderem tirar só antes de você se despedir rapidinho a gente gostaria de pedir que todos os alunos que estão aqui né acompanhando a aula por favor mandem os nomes de vocês para a gente para a gente poder estar conseguindo acompanhar tá bom obrigada valeu pessoal um abraço viu até a próxima quarta-feira cheio no zóio tchau tá tá E aí